Música A Comissão de Educação se reuniu nesta quinta-feira no auditório da Alerje com jovens aprendizes, auditores fiscais e representantes de unidades educativas e do judiciário para debater o programa Jovem Aprendiz e denunciar a medida provisória 1116 do governo federal De acordo com o presidente da comissão, a proposta vai reduzir vagas e precarizar o programa A medida provisória deve ser votada em breve no Congresso Nacional e segundo auditores fiscais do trabalho, as alterações vão diminuir drasticamente o número de jovens empregados e elitizar o público-alvo Há um estudo feito pela Auditoria Fiscal do Trabalho que estima algo em torno de 432 mil vagas perdidas com a implementação das novas regras, tanto da MP como do decreto e um segundo pilar, que é um pilar que visa dar uma certa elitização ao público-alvo atingido pelo programa Jovem Aprendiz Atualmente, mais de metade dos aprendizes são adolescentes e jovens que estão com o ensino fundamental Então, baixa escolaridade, idade reduzida e, portanto, aquele público que tem a maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho Essas são os dois grandes pilares, ambos muito negativos, muito ruins para o programa E que, eu repito, foram normas que foram editadas sem um devido diálogo social tão necessário para o aperfeiçoamento de um programa que existe há mais de 22 anos Para o deputado Valdeque Carneiro, a MP traz uma série de distorções ao programa como o direcionamento do acesso a adultos e a jovens com ensino superior Além disso, segundo ele, a MP também é uma espécie de perdão às empresas infratoras e é preciso garantir a aprendizagem digna, em especial aos jovens mais vulneráveis Quem é adulto não está mais na lógica do jovem aprendiz Tem que ser tratado e apoiado para ingressar no mercado de trabalho Em segundo lugar, porque ela, na verdade, tenta mudar o perfil dos jovens destinatários desse programa Que historicamente foi pensado para alcançar a juventude popular Aquela mais vulnerável, que tem mais dificuldade de completar os seus estudos Mais dificuldade de ter acesso à aprendizagem de um ofício E agora não, agora por essa medida provisória existe a possibilidade de até pessoas fazendo nível superior Terem acesso ao jovem aprendiz Isso não faz nenhum sentido E empregadores que no passado incorreram em infrações Por não respeitarem a cota fixada em lei para aprendizagem profissional Agora estão tendo oportunidade de uma certa remissão de seus pecados Podem aderir ao novo programa reformatado E como consequência de sua adesão Eles vão ser isentados de todas as penalidades e multas Com as quais teriam que arcar Pelas infrações que já cometeram Espero que a gente possa salvar, preservar E em outras circunstâncias, em outra conjuntura Melhorar e aperfeiçoar o programa Jovem Aprendiz Em proveito da formação profissional, em proveito do direito à educação E do direito ao trabalho da nossa juventude popular O Jovem Aprendiz, representante do Campo e Mangueira Lembrou que a luta pelo programa vai além da derrubada da MP Mas também para atender as questões sociais que antecedem a medida De acordo com ele, são muitas as dificuldades enfrentadas E vivenciadas pelos jovens para acesso ao mercado de trabalho Acredito que mais oportunidades para os jovens aprendizes Para a gente se qualificar, para a gente adquirir mais conhecimento Mais habilidades A gente consegue sim entrar no mercado de trabalho A gente sabe que é competitivo, a gente sabe que é difícil A gente conhece as dificuldades Mas quando a gente passa pelo programa de aprendizagem A gente aprende a se comportar no mercado de trabalho A gente consegue ter conhecimento, consegue ter habilidades Para quando a gente chegar no mercado de trabalho Aí sim, a gente chegar experiente, já poder desenvolver habilidades Conhecimentos e agregar para a empresa Não só o jovem que ganha, como também a empresa que ganha Tendo um jovem com energia, com a criatividade, com habilidade Com conhecimento para poder aplicar no dia a dia, no ambiente de trabalho Eu vejo muitos jovens da minha idade Ou até mais novos, infelizmente no mundo das drogas Infelizmente no mundo do tráfico Então acredito que se esses jovens tivessem a mesma oportunidade De poder estar no mercado de trabalho E estar tendo acesso à educação Eu acredito que o número de jovens no mundo do crime No mundo das drogas seria muito menor O deputado Flávio Serafini Destacou a importância da Comissão de Educação Para consolidar o jovem aprendiz E informou que vai trabalhar por uma legislação estadual Além de conversar com as bancadas federais Pela retirada dos pontos criticados no texto da MP A medida provisória 1116 dilacera o programa Reduz o número de vagas Transforma o aprendiz num trabalhador precarizado Tem que ser derrubado Tudo sobre a aprendizagem que está contido nessa MP A audiência pública de hoje foi parte dessa mobilização Além disso, a gente quer avançar para um programa de aprendizagem estadual Temos experiências em alguns municípios Temos experiências em outros estados E vamos trabalhar para que a gente tenha aqui no Rio de Janeiro Uma legislação potente Para que a nossa juventude possa Garantindo o seu direito à educação Ter também oportunidade de fazer um processo formativo Vinculado ao trabalho Para conseguir alcançar trabalho digno Valorizado e bem remunerado Vinculado ao trabalho 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 Vinculado ao trabalho